Mais um dia na nossa novena, sejam muito bem-vindos à nossa casa, nessa novena com São José. Que alegria, que bênção! Que bênção, que bênção. E eu estava olhando essa sua camisa bem, é linda, né? É linda, é maravilhosa. É maravilhosa. Obrigada, Ágape Moda Católica, que nos oferece. O olhar, sim, o olhar de Jesus para São José, né? O meu olhar de Jesus para Maria aqui. Maria para Jesus. Maria está olhando para Jesus, né? Então, é linda mesmo. Maravilha, gente. Bom, já se inscreveram no nosso canal? Vamos lá, youtube.com.br, Dunga, PHN. Seja mais um membro dessa grande comunidade, dessa grande família. Tá bom? Também clique aqui nesse link que está aparecendo na descrição do vídeo, para você fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp. Todo dia tem mensagem bacana lá para você. Tá legal? Vamos pedir o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, hoje nós pedimos a graça de gravar em nosso coração todas as coisas boas e nos dar o dom do esquecimento para as coisas ruins. Nós queremos deixar gravado. Queremos apertar o rec do nosso coração para todas as coisas maravilhosas, boas, que acontecem conosco. E as coisas que não são boas, nos dá o dom, Senhor. Esquecer de não nos lembrarmos mais, de não fazermos delas pautas para o nosso futuro. O que nós pedimos hoje? O Espírito Santo de Deus. Mais vale um adolescente pobre, mas sábio, do que um rei velho, mas insensato, que já não aceita conselhos. Jesus já estava com 12 anos. E como já disse, nos ajudava em tudo em casa. Era um ótimo artesão com a madeira. Doze anos e o tempo havia passado muito rápido. Ele conversava muito comigo. E algumas vezes saímos juntos e ele falava de determinados assuntos com muita maturidade. Não se cansava de abraçar a mim e a Maria, agradecendo a tudo o que fizemos por ele. Muitas vezes ele pedia apenas que recontássemos a saga que tivemos no Egito. Com todas as dificuldades que enfrentamos. Mas ele mesmo dizia, Eu também ainda não sei a razão de tudo isso. Mas um dia saberemos. Um dia a verdade brilhará diante dos nossos olhos. Por isso, olho para ele e fico contemplando a bênção que é esse jovenzinho. Me admira seus sonhos e ideais. Minha maior alegria era sairmos nós três de mãos dadas, caminhando pela cidade. Para um pai e uma mãe, é uma felicidade muito grande saber que o próprio filho tem orgulho deles e que é esta a felicidade que sinto. Apesar da falta de tempo, não deixe de desfrutar da convivência familiar. Você não tem tempo? Mas quais são as suas prioridades? Oração a São José pela minha família. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o pai adotivo de Jesus e o guardião da Sagrada Família, eu te louvo por teu amor incondicional por nós, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós, segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele, nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito e que essas virtudes possam aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga o nome de cada membro da sua casa. E os coloco no coração casto de São José para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora da nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo São José. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, na certeza da companhia de São José, na nossa casa.